Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo à toa. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é cuscuz branco de frigideira. Pronto em 10 minutinhos ou menos de 10 minutinhos. Que é uma ótima opção para você fazer no café da manhã, no lanche da tarde, no lanche da noite. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito... Saborosa! Então, vamos lá! Meus amores, aqui a gente vai precisar da massa branca de cuscuz, ó. Vocês já viram ela? Ó, eu vou precisar... Eu vou pegar só um copo, porque a gente vai fazer pouco, tá? Mas se você for fazer mais, aumenta a quantidade dos ingredientes. E aqui a gente tem a água. A água... A água a temperatura ambiente, que a gente vai colocar para a gente deixar bem molhadinho, ó. Eu acho que é o suficiente. Então, como esse copo é de 200, que ele é bem grande, ou mais, né? Acho que ele é mais de 200. Então, a gente usou meio copo, tá? Para deixar nessa consistência. Bem, ó... Cerca de 150 ml de água, ou mais, né? É, até ficar no ponto. E aqui eu tô colocando só uma pitadinha de sal. E aqui a gente vai reservar essa massa de cuscuz branca. A gente vai reservar para cá. E aqui a gente tem um ovo. E a gente vai bater esse ovo. Gente, eu vou ficar aqui batendo o ovo. E já já a gente volta, porque senão esse barulhinho incomoda. Então, pessoal. A gente já bateu o ovo, ó. Tá bem batidinho. A gente vai colocar aqui dentro. E aqui a gente vai dar uma leve misturada, ó. Pronto, pessoal. Só esses ingredientes. E agora a gente vai... Vai montar. Vou pegar aqui uma frigideira. Então, pessoal. A gente vai pegar uma frigideira. Minha frigideira está untada, como vocês estão vendo, ó. Aí a gente vai colocar aqui, ó. A gente divide em duas partes, ó. E aqui a gente vai colocar... A gente vai levar... A gente vai colocar logo o recheio, né, Sarinha? É. Não, a gente vai levar lá para o fogo, gente. Então, pessoal. Eu coloquei, ó. Liguei o fogo. E aqui a gente já vai recheando, tá, pessoal? Você pode rechear com o sabor que você preferir. Eu estou colocando o presunto. E vou colocar a fatia de queijo. Eu vou colocar duas fatias de queijo. E mais um pouquinho de presunto aqui, assim. E como eu falei que a gente dividiu a massa em duas partes. Agora a gente vai colocar a outra parte, ó. Que está aqui. E a gente vai deixar o fogo baixo. Vai tampar. Eu vou ajeitar aqui, ó. E já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, meus amores. Voltando. Olha como ficou, Sarinha. Gente, eu já virei o meu de um lado para o outro, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Olha a cor que fica. Vou virar aqui. Você pode fazer isso aqui, ó. Com a espátula. Virar. Quando você ver que ele está bem consistente, ó. Ou então, ó. Esse lado ficou mais douradinho. E o outro ficou mais brancozinho. Mas já está no ponto. Para você saber que está no ponto, você pega um garfo e enfia. Se sai limpinho, porque está no ponto. Agora a gente vai colocar nesse pratinho. E leva lá para vocês verem como ficou. Então, vamos lá, meus amores. Então, pessoal. Agora a gente vai tirar um pedacinho para vocês verem como fica por dentro. Gente, fica super macio, ó. Não gasta muito gás. E rende o quê, Sarinha? Serve mais de duas pessoas. Tranquilamente. Olha, gente. O recheio já está até saindo aqui. Mas deixa eu pegar aqui para vocês verem como ficou por dentro, meus amores. Ó. Com o cafezinho. Tudo de bom. Olha. Porque ainda está muito, muito, muito quente, gente. Estão servidos. Olha. Então, meus amores. Vou tirar aqui uns pedacinhos. Enquanto eu tiro aqui, Sarinha, eu queria pedir o quê? Antes que esse vídeo acabe. Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Olha, meus amores. Com o cafezinho, tudo de bom. Isso mesmo, meus amores. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai finalizar por aqui. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo? Se eu vier colocar a paz... Ah, gente. Eu tenho que mostrar bem aqui uma coisa. Olha, pessoal. A embalagem é essa. O nome, ó. Flocão de arroz, tá? É uma embalagem de massa de arroz, tá? Ar branco. É a que faz o cuscuz branco. Isso. Então, é isso. Um grande beijo. Fica com Deus. E a gente vai chegando nesse vídeo. Se eu venho colocar a paz, o amor, a união em tuas corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.